Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência no nosso trabalho aqui com o professor Marcos Veneli. Hoje nós vamos para a aula 2 e terminaremos essa transparência, esse quadro que nós estamos fazendo com rosas e o vaso de vidro. Nesse momento o professor está ali levemente trabalhando com a cor do fundo, porque como já secou o fundo da tela e o professor precisa fazer a junção das pétalas, das folhas com o fundo, ele vai sutilmente utilizar a tinta bem diluída no óleo de linhaça para dar um formatinho ali, manchar o fundo, acompanhando a cor, para na sequência ele poder fazer o trabalho ali das folhas e também das rosas. O professor vai trabalhar umas rosas diferentes nesse quadro, que são umas rosas chamadas Redutê, que são rosas repolhudas, bem compactas. Se vocês procurarem aí depois do Google, vocês verão que são rosas do estilo de quadro Flamengo. Vocês vão achar muito, muito, muito bacana. Olha lá o professor dando uma manchada, um pouco mais escuro ali, no fundo que já está seco. Ele vai clareando agora com o ocre, jogou um pouquinho ali de sépia no fundo e ali ele vai puxando a claridade justamente para umedecer em volta ali onde ele vai colocar os elementos, as folhas, as rosas na sequência. E aí vocês estão vendo o trabalho que foi feito na primeira aula, que é o vaso, né? A primeira aula foi justamente o fundo e esse vaso transparente, que sinceramente está sensacional, né? Nós pudemos acompanhar esse vaso passo a passo, desde a primeira pincelada dessa terra, um passo a passo forte mesmo aqui para vocês, em apenas duas aulas, um mini curso, para vocês aprenderem a fazer um vaso transparente e também rosas Redutê com as folhas ali, que o professor agora está umedecendo o fundo com o óleo de linhaça e um pouquinho de ocre. Bem pouco mesmo, tá galera? Um pouquinho de sombra, que o professor vai trabalhando ali. Esse é necessário umedecer o fundo para que a junção das pétalas e das folhas fiquem bem elaborados, tá? Olha que bacana, galera. O professor usa bastante óleo de linhaça nas tintas para deixar a tinta bem diluída. Para ajudar no formato ali das pinceladas. E a gente estava aqui antes da gravação, já batendo um papo sobre os próximos vídeos, hein? A gente já está pensando em fazer uns negócios meio diferentes aqui. O Marcos Renévi fica inventando agora. E aí eu topo, então você já viu como é que é. Logo, logo a gente vai ter uns vídeos bem bacanas aí de florais. Talvez a gente surpreenda vocês aí com o conteúdo. Então, para isso, para que a gente continue com todo esse entusiasmo, eu já vou aproveitar e pedir para você se inscrever no canal. Não perca tempo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo. A gente está trabalhando aqui com muita dedicação, muito carinho para vocês, levando esse conteúdo 100% gratuito. Então, assim, ajude-nos. Porque uma vez que você se inscreve ali, você ajuda nos fortalecendo aqui no YouTube cada vez mais. Então, a gente vai ganhando em popularidade, em views. Enfim, isso nos fortalece bastante aqui para que a gente possa continuar trabalhando com muita ênfase para vocês. Agora, o professor está pegando ali o amarelo indiano com um pouco de verbo inglês. O pincel ainda está um pouco manchado com a cor do fundo. E ele vai dando um formatinho ali bem transparente para fazer as folhas ali no primeiro plano. Olha só, galera. Bem fundo mesmo. Então, você já vê que ele se contamina com as pinceladas de fundo que ele acabou de fazer. Muito legal. Que é uma necessidade ali para que garanta bastante transparência na composição. Verde inglês novamente com o amarelo indiano. O pincel ainda um pouco sujo do sombra. E o professor vai ali dando formatinho nas folhas. Você vê que não tem compromisso com a pincelada. Só o formato mesmo das folhas que são um pouco menores ali desse tipo de rosa. Muito legal. Só preenchimento de fundo bem transparente. Aí depois, quando o professor jogar as luzes, a gente vai sentir ali todo o efeito desse trabalho que ele está fazendo no momento. Agora o professor misturou um pouco. De vermelho óxido, é isso, professor? Não, é o marrom. Ah, marrom. É o marrom. Sombra queimada. Beleza. Sombra queimada. Terra de cena queimada? Sombra. Sombra queimada. Legal. Sombra queimada por cima ali para fazer a sombra das folhas que o professor acabou de fazer com o verde inglês e o amarelo indiano. Agora com o sombra queimado, o professor vai fazendo a parte ali já escura das folhas. Muito legal, hein? Acompanhando a tonalidade ali do fundo da tela que já estava seca. Lembrando, o professor umedeceu ali essa parte do fundo justamente para ajudar depois a junção entre as pétalas e as folhas com o fundo. Muito legal. Estamos aqui gravando. Hoje é uma segunda-feira, tá galera? Então eu não sei em que momento vocês verão o vídeo. Provavelmente na quarta, quando a gente sempre posta aqui de quarta-feira. E aí depois vai no sorteio dos dias da semana. Mas hoje é uma segunda-feira e nós estamos aqui ó. Forte e firme gravando para vocês. Depois de um dia intenso de trabalho, enfim, a gente se reúne aqui à noite no ateliê do professor Marcos Venedi para fazer essa gravação com muito carinho aqui, com muita dedicação para vocês. Legal, hein professor? Show, hein? Só que no fundo a gente já vai identificando que as folhas vão ficar bem legais. Um formato um pouco menor do que as folhas convencionais das rosas que o professor habitualmente faz. Muito legal. Agora eu estou olhando nesse momento para a câmera. Até agora eu estava olhando só na tela. Tem que ficar de olho no peixe e o outro no gato aqui. Porque senão a gente acaba perdendo as informações. Mas é sempre bom conferir como que está ficando na tela também. O professor continua firme ali. Agora ele misturou um pouco de verde versílio. Legal. Vai partir para as luzes aí. Ainda não, né? Vai, pegou outro pincel. Já vai nas luzes já. Beleza. O professor ali é uma máquina com pincelzinho ali. Agora ele pegou verde inglês novamente com amarelo indiano. E um pouquinho de branco. Grava essas três cores. Amarelo indiano, verde inglês e branco. Olha a tonalidade, galera. Fez ali um cabinho. Já vai jogar mais luz. Beleza. Bem leve. A mão bem leve, bem sutil. Lembrando que as cerdas do pincel do professor ali estão bem juntinhas. Eu não preciso nem falar que nós temos um vídeo aqui ensinando a fazer limpeza dos pincéis para ficar com as cerdas juntinhas assim, né? Porque senão não consegue fazer esse tipo de arremate, viu? Se tiver com o pincel esgarçado, não faça esse tipo de arremate na folha. Não fica bacana. O recorte na ponta. Show, hein? Bem leve. Ali você já vê a folha se projetando. É muito legal. Poucas pinceladas ali, você já identifica o formato, a luz e sombra. Os três pilares aí que compõem o tipo de trabalho que o professor, assim como eu, estamos habituados a fazer. Que é o impressionismo. Show de bola, professor. Poucas pinceladas, você identifica esses três pilares aí. Olha que bacana. Lembrando a sequência, o fundo do quadro estava seco, que nós fizemos na aula 1. Então, na aula 2 agora, o professor umedeceu em volta das rosas e também em volta das folhas. O fundo do quadro, seguindo as cores que ele já tinha utilizado, bem diluído no óleo de linhaça. E aí ele fez o fundo das folhas e agora está dando as primeiras luzes ali. Olha que folha bacana, pessoal. Show, hein? Bem leve. Agora ali o professor investiu mais o amarelo. Então ficou o amarelo indiano, verde, inglês e branco. E agora ele vai jogar a luz ali por cima. Show de bola. É legal ir variando um pouquinho dos tons, né? Ah, coloca um pouquinho mais de verde inglês ou às vezes um pouquinho mais amarelo indiano. Por quê? Porque na natureza as folhas não são completamente iguais. Você tem diferença de tonalidade entre as folhas, que variam ali de acordo com o tempo de cada folha, né? Na medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando um pouco mais amarelada e tal e tudo mais. Então é importante, com o tempo, né? Você ganhando mais segurança, se atentar a esses detalhes aí para fazer as folhas ou as suas composições de rosas também. Muito legal. E é um tom bem complementar. Ali é um verde bem complementar ao fundo da tela, né? Muito legal. Que bacana. Essa transparência desse base aí vai ficar sensacional. Você vê, né, galera? Como a gente dividiu em duas aulas um conteúdo tão importante como esse e levando com muita ênfase, muita dedicação aí para vocês. Por isso que o professor, novamente, aqui no meio do vídeo, vai pedir. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o nosso conteúdo. Ajudem-nos a crescer cada vez mais aqui no YouTube, para nos automotivarmos e levarmos aí sempre conteúdo de qualidade para vocês. Muito show de bola. E detalhe, né? Gratuito. O que é mais importante também. Muito bacana. Para quem está aprendendo, a gente tem alguns vídeos também bem didáticos de paisagem, de rosas. Só a rosa mesmo, só o elemento rosa, enfim. Para quê? Para que você possa acompanhar passo a passo as pinceladas. Nas edições do vídeo, eu procuro aproximar a câmera, né? Para você ver, você que está aprendendo a pintar, para você ver a pincelada do professor. Pétala por pétala. Para poder interpretar. Ah, mas é difícil. Estou começando agora. Não tem ainda o peso da mão adequado. Não tem problema. Com o tempo, isso vai se tornar natural para você. E o mais importante, que você vai ter sempre a referência aqui no canal. Porque esse tipo de conteúdo que a gente produz, ele não envelhece. Se daqui a 15, 20 anos, você estiver visitando o canal e olhando o conteúdo, a técnica continua a mesma. Esse que é o grande barato dos vídeos de pintura. O aprendizado, ele não envelhece. E isso é muito importante. Show, hein, professor? Essas folhas mais amareladas aí, você investiu mais o amarelo indiano. Eu não estou dando a sequência das cores, porque elas continuam as mesmas, tá, galera? O professor está variando entre o branco. Agora sim, ele usou um pouquinho mais de sombra ali, com um pouquinho de vermelho óxido. Mas as partes luminosas ali, é o verde inglês, o amarelo indiano e o branco. Agora isso só está dando um pouco mais em fazer ali na sombra. Para a folha não ficar muito iluminada. Muito bacana. Olha os veios ali no meio da folha, muito legal. Muito legal. E a mão leve, hein? Com o tempo, vocês vão dosando aí para utilizar o pincel da maneira correta, pintando molhado, não molhado, assim. Eu confesso que para fazer as rosas e as folhas, eu me perco um pouquinho. Aí tem que pedir socorro aqui para o professor. Já me garanto mais a paisagem. Além das rosas, nas folhas, aí eu já sofro um pouquinho. Agora algumas folhas fantasmas ali, ó. Aproveitando aquela parte mais escura. Nós temos um vídeo aqui onde o professor ensina a fazer essas folhas fantasmas. Se eu não me estou enganado, foi no vídeo da rosa amarela ou da rosa branca. Depois dá uma procuradinha aí. Temos dois vídeos, né? Um de rosa branca, outro de rosa amarela. Em que o professor trabalhou algumas folhas fantasmas. E tem também da rosa vermelha, que foi o nosso primeiro vídeo aqui do Marcos no canal e que está bombando. Bombando. Depois procurem aí também. Tem uma playlist aí só de rosas, hein? Rosas silvestres, amarelas, branca, vermelha, enfim. Tudo lá para vocês. E agora vai entrar mais uma aí também. Apesar que essa vai entrar numa playlist de vídeo aula, né? Porque são duas aulas. Eu vou fazer uma playlist com as duas aulas juntinhas ali. Olha que bacana, galera. Show, hein? Show, show, show. Teve uma colega nossa que comentou aqui. Show, show, show. Ela já pegou a fala do professor aqui. que fica narrando os vídeos e já comentou. Eu falei, meu, muito legal. Show de bola. Ela escreveu lá. Show de bola. Ela escreveu show, show, show. Eu falei, muito bacana. Está nos comentários. Vocês só não me lembram de que vídeo que é. Eu respondo todos, tá? Junto com o Marcos aqui. Nós respondemos todos os comentários. Às vezes tiramos algumas dúvidas, tal. Enfim. E recebemos sugestões também. E colocamos na pauta aí. Para pintarmos aqui em breve. O professor agora vai começar a fazer um botão ali. Da rosa Reduté. Que eu já falei aqui no início. E ele está manchando ali com o amarelo indiano e um pouquinho do amarelo de carne. Agora ele misturou o branco. Legal, hein? Olha só, galera. Poucas pinceladas. Bem poucas mesmo. E você já vê o formato do botãozinho todo repolhudo ali. Muito legal. Que cor é essa, professor? É o indiano e o... É... Vermelho óxido. Vermelho óxido e amarelo indiano. Beleza. Vai lá para o miolinho, né? Isso. Show. Show. Show, show. Olha que bacana, galera. Do nada você vê o botão aparecendo ali. Que legal. Muito bacana. Um botão diferente, né? Um botão já um pouquinho mais aberto, né? Não é aquele botãozinho clássico, fechado e tal. Ele já está um pouquinho mais repolhudo ali. Agora ele pegou um pouco de vermelho. Agora eu vou para a rosa. Ah, que vai para o fundo da rosa. Beleza. O professor vai deixando ali o botãozinho e vai para o fundo das rosas Reduté. Esse daí, olá, cara? É o vermelho chinês. Vermelho chinês. Demorou, professor. Vermelho chinês. Um pouquinho de gris de pane. Gris de pane. Olha a mistura, galera. Vermelho chinês, gris de pane e branco. Olha o tom sensacional. Eu olhei aqui na palheta e falei, não. É brincadeira, né? Olha o tom que ficou. Show de bola. Bola. Tem que falar show de bola, que não tem como. Vou citar de novo, porque eu gostei muito. Gris de pane, vermelho chinês e um pouquinho de branco. E aí o professor, intencionalmente, tá? Ele vai contaminando um pouco ali com o fundo que ele umedeceu. Pra quê? Pra garantir a transparência na ponta ali da rosa Reduté. Olha que legal. Depois procurem, tá? Aí no Google. Eles vão falar, o professor tá inventando o nome dessa rosa. Então não, tá? Vocês vão encontrá-la aí em vários tipos de pesquisa. E aí eu vou até soletrar aqui, ó. É R-E-D-O-U-T. Reduté. Não sei se minha pronúncia tá correta, mas creio que esteja. Aí se vocês procurarem, né? Por rosas Reduté. Aí no Google vocês vão encontrar esse tipo de rosa que o professor vai pintar bem repolhudinha. Olha só como ela é bem despontadinha ali na parte que o professor vai dando um formatinho ali, ó. Como que bem diferente. Meu, muito show de bola. Agora o professor colocou um pouco mais de crigipane junto com o vermelho chinês. E já vai escurecendo ali, fazendo algumas sombras. Bacana essa composição de tons, hein? Sensacional. Que privilégio, hein, galera? Em duas videoaulas, deixaremos aqui pra vocês um curso completo. Desde o vaso de vidro, que eu tô vendo a transparência aqui, tá sensacional. Até essa composição de rosas Reduté. O professor vem pra essa rosa que tá mais caída, né? Tá voltada aqui pra baixo. E já vai comprando o fundo também. Seguindo a composição. Verde chinês, crigipane e branco. Verde não, vermelho. Ah, verde não, vermelho. De onde que eu tirei o verbo? Galera, perdoem a nossa falha. Eu tô ouvindo. É, ele tá ouvindo aqui. Eu tô viajando. Falei verde. Não, não existe verde chinês. É vermelho chinês. Perdoem o professor aqui. Não vai ter edição, tá? Essa falha vai ficar aqui pra você ver que não pode perder. Não pode passar do ponto. Então, vamos lá. Vermelho chinês, crigipane e branco. E aí, é óbvio, né? Quando o professor vai fazer a parte mais iluminada ali, ó. Como agora, ele acrescentou mais branco na mistura. Mas o pincel não foi limpo, tá? Ele aproveita ali, ele já tá utilizando os tons e vai só compondo a parte de luz e de sombra. Isso que vocês estão vendo é fundo puro, tá? Fundo puro. E o professor vai mesclando ali os tons pra depois, quando ele vier com as primeiras luzes e depois as luzes finais, ele já vai dando o formato ali na rosa. Olha que bacana, galera. Muito show de bola. Muito legal. Olha como variam os tons de luz e de sombra ali, né? Ah, professor, muito difícil pintar assim. Eu preciso... Normal, vai treinando. Pega uma telinha, treina. Vê o vídeo mais uma vez. Vê como o professor faz a composição. Não tenha medo de errar. Terminou aquela telinha? Usa aquela tela como referência. Ah, pô, terminei. Só vou treinar. Beleza, terminou. Limpa a tela novamente. Deixa a telinha ali pra você pintar novamente. Dá pra fazer isso. De repente você passando um solvente ali na tela, pra que você possa pintar mais e mais a mesma tela só pra treino. Agora o professor acrescentou ali o vermelho chinês com um pouquinho, um pouquinho do laranja. Bem pouco, tá? Ele tá indo ali na parte de baixo pra fazer uma sombra. Agora já veio pro miolo. Agora é laranja e vermelho chinês com o pincel sujo, tá? Olha que bacana. Que show de tons, hein? Muito legal. Muito, muito legal. Agora sim, o professor tem um pouco de pincel. Vai pegar ali o branco, vermelho e um pouquinho de laranja de cádium. E ali ele já vai simular algumas pétalas ali, ó. Você já começa a identificar de leve, ó, as pétalas que virão. Olha que legal, galera. Como ele trabalha rápido com o pincel. E já vai deixando um formato pré... Prefeito ali, talvez seja essa a palavra. Muito legal. Olha como você vai perceber, porque ela já vai ficando bem repolhudinha, né? Só no fundo que o vermelho está aplicando. Olha só. Show, hein? Esse laranja entrando agora aí com força aí, hein? Muito legal. Muito bacana. Que bonito isso, hein? E está destacando aquele botão amarelo que você fez ali primeiro. Que você deixou o fundo, hein? Muito legal. Agora as pinceladas um pouco mais agressivas ali entre o vermelho chinês e o laranja de cádium. Por que o professor tem que deixar a tinta sobrando na tela? Porque ele está pintando molhado no molhado, né? Então não tem jeito. Aí tem que abusar um pouco da quantidade de tinta na tela. Mas o legal é passar toda a informação do passo a passo para vocês. Agora o vermelho vai lá em cima no outro botão que está ali. Esse um pouquinho mais fechado. Em relação ao botão amarelo que está aqui na parte de baixo. E a mistura está com bastante crigipane, vermelho chinês e um pouquinho de branco. Agora o vermelho acrescentou o laranja ali. Legal. Já fazendo miolinho. Muito show. Agora o branco já deu no formato também. Olha só, galera. Como surge do nada. Do nada já surge ali o botão na parte de cima. Que composição bacana. Voltamos ali para a prancheta. Agora o vermelho chinês. Prancheta é legal, né? É palheta, né? Prancheta é quando você faz pesquisa lá ou já usa a pranchetinha para ficar escrevendo. Show, hein? Já ficou o formatinho ali de um botão ali também. Agora acho que a gente vai começar a entrar nas luzes, né? Os fundos estão feitos, bem manchados, definidos e lá vem luz. Agora o professor está pegando um pouco mais branco ali e vai começar a dar a luz na rosa que está virada. Olha só, galera, que bacana. Então você vai ter um estudo de dois elementos aqui também. De uma rosa virada. Na verdade, três, né? De uma rosa virada, de uma rosa aqui para frente e também dos botões. Olha que legal. Ele fazendo a base ali, onde depois vai sair o cabo da rosa. Muito legal. Os cortes da pincelada ali são muito legais. Vai dando muita transparência. Vou pôr mais branco aí. Beleza. Isso é que manda, professor. Olha como ele arredonda ali a rosa. O copo da rosa, digamos assim, muito show de bola. E esse estudo de cores que a gente está podendo apreciar aqui é maravilhoso, né? Verde, ver se não. Vermelho em chinês, grigipane e branco. E também um pouquinho do laranja de carne. Muito legal. O professor agora me desceu o pincel. Pegou um pouco de laranja ali. Misturou no branco. E um pouco mais de laranja de novo. E vem para fazer algumas pétalas ali, as pétalas menores que acompanham o miolo na rosa. Olha que bacana. Show, hein? A luz já está pulando aqui na tela da câmera. Muito legal. Agora ele vem sumindo, fazendo ali um degradê. Bacana. Mais branco na mistura. A medida em que ele vai chegando mais na parte de baixo ali. Recrescentou bastante branco. Vem puxando. Olha só que sequência bacana de pincelada, pessoal. Todas sobrepostas ali nas pétalas do meio e da parte de cima onde está pegando a luz ali na rosa. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora o recorte para frente. Mais branco. Aqui é onde a luz está pegando bem na ponta ali. Das pétalas que estão do lado de dentro. Nossa, que bacana. Olha o pincel virando novamente. A pétala já ficando, absorvendo mais luz. Muito legal. Muito, muito legal. Esse miolinho da rosa aí ficou sensacional, hein? Parece tão fácil, né, galera? Fala aí, hein? Mas é. Depois que a gente pega a manha, fica muito legal. Muito legal. É a pincelada. É o que a gente tem que treinar. O formato. Aí é formato, luz e sombra. Sem medo de ser feliz. Bem com a pontinha do pincel. Já deixando as pétalas ali do meio todas compostas. Agora o professor pegou bastante branco. E vai jogar mais claridade ali. Olha que as pinceladas desse tipo de rosa, elas são pinceladas mais curtas. Ele faz uma sobreposição maior de pétalas. Na rosa reduté. Lá vai o professor ali. Puxando mais. Legal. Muito show, hein? Que coisa linda. Nossa, tô olhando aqui na câmera, tá muito legal. E bastante tinta sobrando na tela. Que é o recurso que o professor utiliza quando pinta molhado, não molhado. Muito bacana. Olha que legal, galera. O recorte ali da pétala bem na lateral. Olha que legal, galera. Show, hein? Já vem dando acompanhamento para fazer a virada ali das pétalas que estão bem na ponta. Que bacana. Sensacional. Transparência assim. Transparência. Demais. Demais. Olha, a importância dele ter feito, molhado novamente o fundo que já estava seco, com óleo de linhaça e um pouquinho da cor que compunha o fundo. Por quê? Você pode ver que agora ele consegue conferir essa transparência na pincelada. Porque à medida que você faz isso com o fundo seco, não ia obter esse tipo de efeito. Olha lá. O fundo que está molhado um pouco com o óleo de linhaça, ele permite que o pincel escorregue mais rápido ali e aí já fica a parte transparente. Isso bem na ponta, tá, galera? Das pétalas da rosa. Olha que bacana. Sensacional. Venele, que raiva de você. Sensacional. Sensacional. Galera, ajude-nos. Eu não tenho culpa. Não tenho culpa. Beleza. Eu devia pegar um pendrive aqui e fazer um download do seu conhecimento aqui, de um cérebro para o outro. Ponto. Para mim já estaria de bom tamanho. Ah, 50% cérebros. Ah, nem de 100%. 50% já estava bom para mim. Olha só, galera. Que bacana que está ficando isso. Sensacional. Sensacional, Venele. Nossa, está muito, muito, muito bonito. E uma rosa diferente, né? A gente já fez outras rosas aqui. Vocês vão ver que ela é bem mais repolhuda. Ela tem mais pétalas ali. Uma sobreposta ali sobre a outra. Enfim. E a cor, né? Essas cores que o professor envolveu aí são sensacionais, né? Olha as pétalas dobradas, né? Porque ela está se apoiando ali nas folhas. Muito legal. Muito show de bola. Show, Venele. Sensacional. Muita transparência, hein? Agora o professor está investindo ali na luz, mas é uma luz mais puxada para o rosado. Por quê? Porque ali não tem tanta incidência de luz. A luz está mais na parte de cima ali da rosa. Que bacana. Sensacional. É, galera. Para quem já tinha achado legal a transparência do vaso. Agora com a transparência dessas rosas. Fechou, hein? Que videoaula bacana. Bacana. Para a gente fechar com duas videoaulas aqui. e deixar uma playlist para vocês de transparência total. De vaso, de rosa reduter, de botões, das folhas acompanhando o fundo da tela. Sensacional. Sensacional. Agora o professor começa a conferir transparência e luminosidade na rosa que estará virada. Olha que bacana. Galera, o professor podia muito ficar na zona de comporto e fazer ali duas rosas voltadas para frente. Mas não. O professor faz a rosa virada porque também é uma dúvida pertinente para quem está afim de pintar rosas. ou quem está começando a pintar, como que eu vou fazer uma rosa virada com bastante estilo. Está aí a resposta. Olha os recortes do pincel. Sensacional. Muita, mas muita transparência. E tudo isso passa pelo fundo, né? Nós acompanhamos aqui como o professor usou o recurso, né? Que é também parte importante aqui da aula para você fazer as rosas ali em cima do fundo que já estava seco. Então, o professor umedeceu. Já fica a dica ali de como você deve trabalhar quando o fundo estiver seco e você precisar ali de transparência. Ali já são as pétalas da parte de baixo voltadas ali para dentro a luz. Que depois o professor vai jogar o cabinho ali dessa rosa, tá? Que vai sair da rosa para dentro ali do vaso. Sensacional. Nossa, velho, ele está muito bonito, cara. Eu quase bati o pé no tripé da câmera aqui. Quase que eu tremei o negócio aqui, mas beleza. Aqui, galera, eu estou numa zona de conforto total, né? Porque quando eu gravo meus vídeos, eu tenho que ficar narrando e pintando ao mesmo tempo. Aí o professor se perde lá na garagem, aí a zoe late, passa o barra noturno. É uma farra lá. Aqui não, aqui é mais calmo, é mais sóbrio, tranquilo. O professor investe ali na pintura e eu invisto aqui na narrativa. Show! Bastante branco ali em cima, acompanhando com um pouquinho de vermelho chinês e um pouquinho de crijipan. Aí são as luzes do botão ali e mesmo assim o professor faz um botão bem trabalhadinho, bem repolhudinho também. Agora vai entrar uns recortes ali com um pouco de vermelho chinês. Que em algum momento aqui do vídeo eu chamei de verde chinês. Mas beleza, faz parte do processo. O professor já atrapalhou, estava prestando atenção na tela e confundiu a cor. Olha que bacana, galera, esse botão. Que da hora! Show de bola, hein? A gente fica ali fazendo aquele botão de rosa presinho, fechadinho. Que nada! Tá aí, ó. Olha as pinceladas bem soltas, cantinho do pincel. Pincel chato, mas com cerdas juntinhas. Olha o efeito que você consegue dar aí. Sensacional! Muito, muito, muito bom. Ah, você que manda amarelo agora. Um pouquinho de amarelo, com o branco, já vai na outra rosinha ali, né? E essa rosa amarela, ela ficou diferente aí, né? Ela chama atenção também. É um botãozinho amarelinho aí, mas tá sensacional. Sensacional! Quebra um pouco a sequência do tom rosado. Fica muito bom, hein? Coisa de quem tá habituado a pintar hectares e hectares aí de rosas, né? Muito show de bola. Galera, é o seguinte. Eu vou pedir uma coisa meio diferente aqui. Depois, se você se sentir motivado, coloca aí nos comentários que tipo de rosa que você gostaria ver. Qual o tom de rosa que você gostaria de ver pintado aqui pelo Marcos Veneres. Eu tive uma ideia muito louca. Aqui eu falei pra ele hoje. Eu não sei se vai render frutos. Mas vocês aí podem opinar também. De repente, você viu algum tom de rosa diferente que a gente não tenha pintado aqui. Ou que você tem a intenção que a gente pinte. Manda pra nós. Não sou eu mesmo que vou pintar. É o Marcos. Então, eu jogo. Eu jogo nas costas dele. Eu só vou narrar, beleza? Me ajudem aí, tá? Depois vão lá nos comentários. Vamos dar trabalho pro professor aqui. Escolhe um tom bem legal aí, né? Mas uma coisa que seja real, de repente. E passe aí pra gente. Beleza. A gente corre atrás pra tentar fazer aqui, tá bom? O intuito aqui é que vocês se sintam à vontade cada vez mais no nosso canal. Agora o professor jogou um pouquinho de sombra ali com o vermelho chinês e o crisipane e um pouquinho do laranja. Agora mais crisipane. Olha que bacana. Pra dar mais transparência, né? Isso. Show, hein? Olha como ele deixa bem falhado, ó. Olha lá. Olha como fica transparente, galera. No momento que ele joga o crisipane com um pouquinho de vermelho chinês. Vocês já viram que essa cor fica sensacional, né? Olha lá. Quando pensa que acabou, né? Hã? Quando pensa que acabou. Quando pensa que acabou, aí vai lá o Marcos e pá. Eu já tô pensando numa gota em algum lugar aí, tá? Já que você fica inventando, eu vou inventar daqui também. Olha que bacana. Sensacional. Sensacional. Mas eu tenho aqui, professor, a nossa ideia era de conteúdo e qualidade. Então não temos pressa pra terminar o vídeo. Nós respeitamos aí, né? Todos assistindo. Mas o importante na pintura é não ter um vídeo rápido. Pra de repente, poxa, fez de qualquer jeito? Não. Aqui a gente vai no detalhe. Porque isso daqui, na verdade, é um curso gratuito pra vocês. São duas videoaulas completinhas. Pra você ver todos, todos os segredos. Todos. Então vocês veem que, além da toda essa composição de luz, o professor revisita ali com uma sombra pra dar justamente esse formato e essa transparência que vocês estão vendo. A nossa preocupação é com a qualidade do conteúdo. A gente sabe que tem um tempo, né? Tudo, mas não importa. Qualidade é tudo pra nós aqui. E a gente quer levar isso adiante pra vocês. Já que é pra fazer, vamos fazer bem feito. Olha que legal, galera. Que show de bola. Agora o professor pegou um pouquinho mais de crigipane com o vermelho chinês. que está fazendo alguns recortes ali também. Sensacional. Muito bacana. A exemplo do que ele fez na rosa aqui na frente, que está virada pra frente. Agora ele está jogando uns tons um pouco mais escuros ali. Pra deixar o formato da rosa virada ainda mais marcado ali nos recortes das pétalas. Que legal, hein? Sensacional. Sensacional. Olha o professor de uma limpadinha e um pincel. Vai lá de novo nu, vermelho, chinês nu, laranja de cara. Ah, vai jogar um botãozinho ali no meio? Escondidinho. Beleza. Do nada vai nascer um botão ali no meio, ó. Bem de leve. Show, 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 show. Que bacana, hein? Sim, amor. Só simbolizando ali um botãozinho ali no meio. Muito bacana. Legal, hein, professor? Show, hein? Eu gostei muito desse botão amarelo aí, viu? Vai fazer o cabo dela agora? Vamos fazer uns galinhos. Beleza. Você que manda. Você é quem manda. Show, professor. Pegou um pincelzinho pequeno agora. Pegou ali o verde, opa, o verde inglês. Um pouquinho de branco. Ele vai clarear um pouquinho mais. Vai fazer ali o galinho, né? Da onde sai ali o botão. O galinho do botão ali na parte de cima. Uma luz bem discreta ali, muito legal. Ele vem por cima da folha. Olha lá, galera, a precisão da pincelada. Show, hein? Essa já deu outra cara. Ele estava na parte de trás, agora ele já veio para a parte da frente. O senhor pegou um tom mais escuro ali. Você vê que ele trocou o pincel. Pegou um pincel mais curto. Agora ele está fazendo a parte mais aberta ali na base do botão. Olha lá, como trabalhar para puxar agora o cabo que sai da rosa que está virada. Olha que bacana, pessoal. Que sutileza, que transparência. Bonito, né? Show de bola. Agora ele vem com a luz ali, com verde inglês e um pouquinho de branco. Uma luz bem sutil. Ele está aproveitando um pouco do amarelo indiano também que estava ali. Amarelo, mais verde inglês. Branco. É, uma composição de amarelo, verde inglês e branco. É o que tem na palheta. É o que tem na palheta, é isso aí. Trabalhando com a palheta suja. É isso aí. Sabe quando você está ali finalizando a obra e você vê ali os tons acontecendo no seu palheta? É mais ou menos isso. Olha que legal, pessoal. E é aquele simbolismo que ele fez ali no botãozinho perdido. Fez toda a diferença agora na hora que ele puxou o cabo por cima. É tudo premeditado. Show de bola. Show de bola. Muito legal, professor. Muito legal. Que videoaula, hein, gente? Que videoaula. Sensacional. Pelo conteúdo, não só do que está sendo pintado agora, que fala por si só, mas também da transparência do vaso que já foi feito na aula 1. Olha que composição numa tela 30x40. Sensacional, professor. Sensacional. Esse vídeo ficou maravilhoso. O professor vai jogar um pouquinho de luz ali com o amarelo nápoles branco no vaso. Quer dizer que vai acender um pouco mais ali a transparência, né? Muito legal. Pequenas pinceladas ali no fundo seco. No lugar certo, para dar um destaque correto. O professor faz questão de ir para os arremates finais ali com qualidade. Sem medo de ser feliz, professor. Sensacional. Muito bom. Agora ele puxou um tom mais do fundo ali, né? Para sumir e fazer um degradê naquela pequena luz que ele envolveu ali na parte de trás do vaso. Show de bola, hein? Rosas. Redutei. Procurem no Google. Já deixei soletrado em alguma parte do vídeo. Depois, não esqueçam de procurar por aí, hein? Agora o professor está pegando novamente o... Quando pensa que acabou. Quando pensa que acabou. Vem um pouco de vermelho chinês. Um pouquinho do amarelo... Óxido. Vermelho óxido transparente com vermelho chinês. Para marcar um pouco mais o fundo. Sensacional. Que show de bola. Olha aí, galera. Sempre dá para melhorar, né? Fala sério. Sensacional. Bem marcado, hein? Muito bonito. Muito bonito. Show, professor. Olha bem as famosas gotinhas. Gotinhas. Ó, para não te dar muito trabalho, se você quiser colocar nas folhas, uma na folha aqui da frente, é... Para ficar legal. Porque a rosa está tão bonita. Que acho que... E outra, ela tem uma composição tão grande de pétalas. Que acho que nem... Nem pede uma gota ali, né? É mais uma folha mesmo. Para dar um toque de classe. Já que nós viemos até aqui, com qualidade, vamos finalizar com qualidade. Vamos finalizar em detalhes. E ali, provavelmente, eu já vou estar editando o vídeo e deixar a pincelada bem próxima ali. Você que já viu o professor fazendo gotas por aqui. Sombra, sombra, luz e luz. Quatro pinceladas, praticamente. Show, hein? Aí, mais uma aí. Vai ficar show de bola. Muito bacana. Teremos três gotinhas ali. Agora a parte clara, que o professor vai jogar na base. Anatomia da gota. Sombra, sombra. Agora a luz na base. E depois vai a luz na parte de cima da sombra. Que é onde você... A gota ali, ela pula, né? No momento em que você faz aqueles pontinhos de luz na parte de cima. Que é o que o professor vai fazer agora. Bem sutil. Nossa, sensacional. 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 Show de bola. Olha isso. O que que é isso, hein, gente? Que aula é essa? Terminamos? Ou ainda vai ter mais alguma surpresa? Não. Porque várias vezes vai acabar agora. Eu falo, não. Quando pensa que acabou. Mas agora acabou. Agora acabou. Agora acabou. Galera, olha que videoaula sensacional. Compondo, mais uma vez, a nossa proposta de duas videoaulas. Aqui nós fizemos a primeira, o professor fez o fundo. Tá? Da tela. Fez esse vaso com uma transparência fantástica. E agora, nessa videoaula, ele colocou todos esses elementos aí. Folhas. Rosas reduté abertas. Viradas. Botões. Enfim. Um show de transparência e de tons. Gostou? Por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Assim como nós temos três pilares, três pilares da nossa pintura, que é formato, luz e sombra. Galera, aqui é inscreva-se, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a crescer no canal. Precisamos muito da sua ajuda para continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui de forma gratuita para todos vocês. Novamente, muito obrigado a todos. Estejam sempre com a gente. E nos acompanhem não só aqui no YouTube, mas também nas redes sociais do Facebook. Tá bom? Galera, muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu!